E aí, uma garrafa de um abração no palco! Nós quer destruir! Vota a casa! Vota a casa! Temos crianças! E aí, tá riu seu tempo! Dez anos pra construir! Ó! E agora tá construindo! Só tem a churraxa! Tem a churraxa! Tá chegando! Tá chegando! Vamos! Tá anayin acabou! Não queremos faltar o social! Não queremos! É, veja moradinha! Veremos moradinha! Queremos maravilha! Já foram! Já devolhei! Já ganhei a pista ao Brasil! Já devolhei! Já ganhei a pista ao Brasil! Já ganhei a pista ao Brasil! Já ganhei a pista ao Brasil! Só falo com o Aeregew! Temos a pista ao Brasil!